Olá, a paz de Cristo, salve Maria! Você já se sentiu perseguido ou perseguida por causa da sua fé? Hoje nós vamos aprender um pouco com o testemunho de um grande santo que viveu no período da Segunda Guerra Mundial e em um campo de concentração nazista deu a sua vida para salvar um pai de família. Essa oferta agradável a Deus não foi esquecida e ele hoje é conhecido como o grande São Maximiliano Maria Colbe. E já antes disso tudo acontecer, pelos seus escritos, nós já percebemos uma alma totalmente abrasada do verdadeiro amor, o amor que se sacrifica, o amor que se entrega. E se talvez hoje possamos nos sentir um pouco abatidos, se nos sentimos pressionados a abandonar a nossa fé, perseguidos, correndo riscos ao tentarmos falar alguma coisa que está de acordo com a lei de Deus, mas que vai contra a lei dos homens, se nos sentimos pressionados a abandonar os ensinamentos de Cristo por causa de ideologias, por causa da ditadura, do relativismo que já foi denunciada pelo Bento XVI, se nos sentimos pressionados dessa maneira, ainda não demos o sangue, ainda não chegamos às últimas consequências, ainda temos liberdade para defender o nome de Jesus. Não podemos pensar em desistir logo agora. Mesmo que as coisas avancem, ainda não chegamos aos níveis extremos que este santo chegou. Vamos aprender um pouco com Ele e peçamos que Deus nos dê a coragem de permanecermos firmes até o fim. Que Deus nos dê a graça da perseverança final. Mas vamos então aprender um pouquinho com São Maximiliano Maria Coulby, este verdadeiro Cavaleiro da Imaculada. Cavaleiro da Imaculada, que também era o nome de uma publicação que ele fez. uma revista que começou ali na Polônia, o seu país, mas que atingiu até o Japão. Pelo tamanho da fé deste homem, que não sabia falar aquele idioma complicadíssimo, mas levou aquela revista para lá, nós percebemos a ação da Virgem Maria na vida deste homem, que se declarava verdadeiramente um Cavaleiro da Imaculada, para defender o nome de Jesus com a intercessão da Virgem Maria. Vamos ver algumas coisas que ele falava. Durante os três primeiros séculos, a igreja foi perseguida. O sangue dos mártires irrigou as sementes do cristianismo. Mais tarde, quando a perseguição cessou, um dos padres da igreja lamentou a tibieza dos cristãos. Rejubilou-se quando as perseguições voltaram. Da mesma forma, devemos nos rejubilar com o que acontecerá, pois no meio de provações, nosso zelo se tornará mais ardente. Além disso, não estamos nas mãos da Virgem Santíssima? Dar nossas vidas por ela não é o ideal que mais ardentemente desejamos? Vivemos só uma vez, morremos só uma vez. Portanto, que tudo seja conforme os desejos dela. Veja que coração inflamado de zelo, de amor a Deus, de amor à Igreja Católica. Este santo já percebia a chegada do inimigo, a ação do mal, o aumento da perseguição, a perseguição aos cristãos. Os nazistas avançavam e estavam matando muitos padres, muitos leigos, pessoas de diversas etnias. Um verdadeiro genocídio. Milhões de pessoas morreram. Sem motivo. Apenas o mal no coração daquele sistema maligno opressor. Percebemos a ação do mal com tamanha dureza, um dos episódios mais lamentáveis da humanidade. Mas também percebemos o florescimento do amor, da coragem, o florescimento da fé. E como o sangue dos mártires é capaz de fazer florescer a fé num território. São Maximiliano Maria Colby trouxe à Polônia uma grande fertilização de santidade. depois dele, aquele país também se tornou muito mais fervoroso na fé. Dali que saiu o grande São João Paulo II também. Mas veja, quando os tempos são mais fáceis, não há nenhum tipo de perseguição, é muito fácil cair na tibieza e os católicos fracos ficam acostumados a não seguir mais os mandamentos, vão se esfriando na fé, quando está muito fácil a igreja vai definhando, porque as pessoas vão querendo mais conforto, comodidades, vão querendo ser bajuladas, uma igreja mole, uma igreja fraca na fé, uma igreja que não é capaz de se sacrificar. Uma igreja que não quer mais seguir o seu mestre, o seu fundador. Jesus disse que quem quisesse segui-lo deveria renunciar a si mesmo, tomar a própria cruz e aí sim segui-lo. Não dá para segui-lo querendo cantar a música das ideologias, querendo seguir essas cartilhas progressistas que querem empurrar goela abaixo um sistema que é totalmente anticristão. Não tem como continuar falando o que é da igreja se não quer seguir a Cristo, se não quer ser da igreja, se não quer verdadeiramente entregar a sua vida em sacrifício por amor. E este sacrifício muitas vezes não vai ser do próprio sangue, na maioria das vezes não vai ser, mas quem sabe da própria reputação, ser católico hoje em dia de verdade significa ser cancelado, significa ser perseguido, significa passar pelo martírio branco, que é o martírio onde não há o derramamento do sangue, mas há uma perseguição, há a zombaria e entregar de volta o amor. E não entrar numa espiral de ódio, não responder na mesma moeda, mas dar a outra face e derrotar o mal com o bem. Foi isso que São Maximiliano Maria Koube fez ao entregar a sua vida ali. Até mesmo os soldados mais agressivos nazistas tremeram de medo diante daquele homem que não tinha medo da morte. O livro conta que se surpreenderam com a ação de São Maximiliano e se perguntavam quem é este homem? E é assim que deve agir o cristão neste mundo. muitas vezes não vai ser como eu disse com derramamento de sangue mas se perguntarão quem é capaz de amar mesmo sendo humilhado? Quem é capaz de seguir os ensinamentos de Cristo mesmo quando o mundo ameaça as pessoas que queiram seguir? Quem é capaz? Só é capaz aquele que tem amor a Deus no coração. e não só fala de Deus da boca para fora ou por causa de um partido político de uma ideologia. Não é assim que somos chamados a ser católicos? Somos chamados a ser católicos por intercessão de São Maximiliano e Maria Coulbe seguindo o seu exemplo também contando com o auxílio da Virgem Maria da Imaculada que ajuda todos aqueles que querem ser verdadeiros cavaleiros da Imaculada. mas para arrematar essa fala vejamos mais um trechinho de São Maximiliano. Vivemos em época de intensa penitência ao menos tiremos proveito disso o sofrimento é uma coisa boa e doce para quem o aceita com entusiasmo. E o livro diz como ele poderia ver algo tão positivo no sofrimento? Talvez um trecho de seus escritos esclareça esse conceito. Quando a graça inflama nossos corações desperta neles uma verdadeira sede de sofrimento para mostrar até que ponto amamos nosso Pai Celeste. pois só pelo sofrimento aprendemos a amar. No sofrimento e na perseguição alcançamos alto grau de santidade e ao mesmo tempo conduzimos nossos perseguidores a Deus. você consegue enxergar quem são os perseguidores da igreja católica nos dias de hoje? Aqueles que podem não ser inimigos declarados da igreja mas que perseguem os mandamentos que lutam para aprovar tudo aquilo que é contrário ao que o próprio Senhor nos ensinou? Declarados ou não esses são os perseguidores. E o que devemos devolver a esses perseguidores? Nosso sacrifício a nossa entrega a outra face a capacidade de amar o sacrifício a penitência a oração pela conversão desses perseguidores? É assim que saímos vencedores de qualquer batalha porque a luta não é contra homens de carne e sangue contra as potestades os espíritos malignos todo o mal que conduz a humanidade a utiliza como instrumento para os seus planos maléficos e o plano do mal é sempre levar a humanidade à perdição a sair do caminho de Deus nas lutas diárias lutando para ser cada vez mais católico com o testemunho da vida precisamos manter firme a nossa posição e a nossa posição não é política não é ideológica não é por causa de pessoas que vivem aqui nessa terra a nossa posição é o lado da verdade a verdade que é sim uma pessoa mas uma pessoa divina Jesus Cristo nosso Senhor que São Maximiliano Maria Coube interceda pela vida de cada pessoa que assiste esse vídeo você que se sente perseguido apertado por todos os lados se sente ultrajado humilhado despedaçado você que sente a esperança esmorecer toca Senhor neste coração aflito amargurado um coração que parece estar derrotado estrangulado sente até o ar faltando meu Deus venha tocar nessas realidades de pessoas que sentem a fé despedaçando-se sente que a igreja está dividida você que se angustia com tantas informações você que estuda a vida dos santos e sente tanta falta de santidade nos dias de hoje você que sofre com a dor do clero um clero dividido um clero que muitas vezes não dá testemunho um clero que tantas vezes cai mas rezemos Senhor toca nos corações aflitos tanto de leigos quanto de sacerdotes venha tocar esses filhos amados traga-os de volta à verdade para que possam dar um testemunho firme até o fim de suas vidas Senhor dá-nos a perseverança final mesmo que sejamos perseguidos de todas as piores maneiras possíveis não queremos te abandonar ó Virgem Maria Imaculada que pisa a cabeça da serpente pisa em todo mal que sejam calcados por terra todos os inimigos de nosso Senhor Jesus Cristo pelo sangue de Jesus a vitória seja alcançada que não sejam humilhados Senhor aqueles que creem no seu nome que sejam dispersos seus inimigos e que fujam de sua face todos os que vos odeiam amém São Maximiliano Maria Coube rogai por nós ó Virgem Maria Imaculada rogai por nós louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado peço que você clique aí no curtir inscreva-se neste canal deixe o seu comentário vamos partilhar esperança vamos compartilhar a verdade vamos falar de seguir firmes até o fim eu também preciso de ânimo peço a Deus mas quando a gente conversa a gente se ajuda a gente luta junto então vamos conversar sobre a fé sobre amor caridade sobre a perseverança final e também se você sente que esse vídeo pode ajudar alguém que está caindo num desânimo num desespero alguém que está relaxado que perdeu a capacidade de se sacrificar pelos irmãos pela igreja pela fé verdadeira compartilhe esse vídeo envie para que mais pessoas sejam tocadas e queiram também ser como novos cavaleiros da Imaculada fiquem com Deus e até a próxima